Sejam bem-vindos a Márcia! E aí pessoal, começando a jornada que vai ser esse final de semana. Hoje é quinta-feira e a gente tá indo viajar, passar um final de semana no resort lá em São Paulo. Super maravilhoso, a gente vai ter um vídeo só sobre esse resort. Mas hoje quinta-feira, preparando as malas, porque a gente vai sair de madrugada, vai viajar de carro. E vamos ter a oportunidade de, nesse meio tempo, eu tenho que arrumar a câmera nossa, que infelizmente quebrou. E tá sendo super difícil pra gente gravar. Mas eu também vou visitar a minha avó, ela mora em Itanhaim, ela tá numa casa de repouso, já tem 94 anos de idade. Super velhinha, mas ainda tá consciente, saudável, que é muito bom, a gente tá super feliz. E faz um tempinho já que a gente não veio, né, o Stephanie, a Summer, o Vale também. Então eu queria dar um pulo lá, aproveitar que a gente tá indo pra São Paulo, a gente vai fazer um... Um caminho um pouquinho maior, mas tudo por ela, pra poder ter a oportunidade de ver, né, rever os bisnetos. E vocês seguem com a gente aqui, que vai ter muita coisa bacana aí, nesses próximos 4, 5 dias. Vamos lá? Vamos lá. Quase terminando aqui a preparação. Dona Vale desfiar as últimas com a sua turma de imersão. E a mochura aqui pro final de semana. E aqui das crianças, que a gente vai levar nesse carrinho que a gente tem. Com pena de viagem, múltiplas maneiras de usar. E eu tô indo pra cama descansar. Enquanto a Vale vai terminar, vamos continuar a saga amanhã. Dormiu bem, Summer? Sim, galera. Como que vão? Olha a meia da Summer, preparada. Acordou, como nunca acordou na vida. Super rápido. Então aqui são quase 4 horas da manhã, a gente tá acordando, se preparando aqui. Faltam algumas horas até chegar o nosso destino. Mas a gente tá deixando tudo preparado aqui, justamente pra só sair. Viagem de carro vai demorar umas 5, 6 horas até chegar. E depois acho que umas 2 horas até lá, o resort. Como vai ficar? Prontos? Todos prontos, galera? Vamos? Partiu. E aí? 5 horas depois. Descansadinhos. Mas vamos lá, que falta pouco agora. Quase chegando e tem aí, né? Cadê a cartinha que você fez pra Bisa? Ah, tá aqui a cartinha. Aqui a cartinha que ele fez. Vamos pra Bisa, a gente vai ver a Bisa da Angelina agora, Saminha ali. Quem fez isso? Quem fez isso? Eu vou ver o bebê? Eu sei lá, você vai ver o bebê. Eu vou ver o bebê? Pronto. Dá mais longa forma, dá tchau. Tchau! E essa foi a visita com a minha vó de 92 anos. Parece que ela tinha 94 anos. Bem triste, né? Ela tá com Alzheimer, depressiva também. Então é uma mistura de muita coisa. Acaba esquecendo as coisas. Fala o que não deve, as vezes. Mas sempre tem um temperamento muito forte da minha vó. Mas aqui estamos, continuar a nossa viagem. Bora! Bora! Chega! 1, 2, 3 e... Estamos chegando! Quer dizer, chegamos né? Olha, é pra saber que a gente tá aqui, ó. Gente, esses dois aqui que se trocaram no carro, olha a Summer. Colocou o maiô dela em cima da calça. Eles fazem um check-in específico pras crianças que tem todos os brinquedos. Aí tem as atividades que tem durante o dia, com os monitores. Então, depois do nosso check-in, agora o check-in das crianças. Olha que legal! Filma aí! Ah, que massa! Olha que massa o paiquinho aqui! Então, a gente tá num quarto chalé. Já mostramos, vamos chegar lá daqui a pouco. Mas basicamente é tudo all inclusive. Bebidas alcoólicas, até frigobar. Acho que a primeira vez na minha vida que eu vou poder tomar o que eu quiser do frigobar sem me preocupar. Mas enfim, a gente tá animado pra conhecer ali o quarto do chalé. Mas aqui tá a parte das crianças. Gente, muito legal, parece como se fosse um shopping. Nossa, muito legal gente, sério. E agora, vamos para o quarto. Chalézinho Summer, vamos, 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 quem tá animado pra entrar? Acharam essa aqui ó, essa aqui é a chave, que eles dão uma pulseira. A gente fizeram, olha que massa, amor. Colocaram fotinha. Ai, que amor! Foto da família. Ai, que lindo! Aniversário do Stepo. Ai, mamãe. Nossa, gente. Que lindo! Que sejam dias leves e cheios de boas memórias. Sejam bem-vindos. Quem que é esse aqui, Stepo? Ai, amei. Quem que é esse aí, cara? Eu. É? Ah, obrigada. Obrigado. Gente, o ponto principal é um dos, né? Claro, mas o ponto principal até agora tem sido essa piscina aqui. Aquecida no quarto. Olha ali, só pra gente, privado. Tá curtindo ou são, mãe? Com a minha mulher. E a água, daquele jeito, né? É uma delícia. Tem que mexer água. Então saindo ali da piscina, vem pro quarto. As duas camas é de casal. A TV, desculpa um pouco a bagunça, mas as crianças chegaram e já fizeram o dorso daqui. E aqui tá o banheiro. Beleza? Aqui é o nosso closet. Vocês podem ver as pias. Aqui é o chuveiro com saída para a piscina, no caso. E o toalete. Top, né, galera? Bora! Bom dia! Bom dia, tá de um dia! Estefan está super animado. Acordou mais cedo do que o normal. O que você quer fazer hoje, Tepha? Vamos brigar! Estamos nos preparando aqui para sair para tomar o café da manhã. Como é all inclusive, a gente está animado para ter um belo café da manhã. E já correr para as brincadeiras e as atividades que tem aqui. Vamos acompanhar a gente? Estou chegando aqui para o lugar que tem. O café da manhã, o restaurante. Então aqui é só a parte das lojas que a gente tinha falado. Tem um café da tarde que você pode tomar aqui. Porque o bar que ficou todo aberto de noite. Você pode vir aqui tomar drinks, ter petiscos. Não é tudo já parte do all inclusive. Vamos para cima! Muito animado? Sim! A gente vai na cidade da criança agora. Vamos lá! A Summer ama isso aqui, né Summer? Vai! Lá vai Summer! Ai que horrível! Ixi! Mamãe não sabe! Eeeey! Trouxe? Caramba, cara! Está o nosso talhezinho. Tatiá, puxa velha! Voltando! E chegada a hora da... Chegada a hora da sonhada piscina do Steffi. Já estava... Parava de pedir, né, Steffi? É! Olá! Uhuuu! Prontos? Vamos pra casa então? Não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Hora do break aqui. Como é tudo agora, inclusive tem ali um buffetzinho com as batatas, coxinha. Uma bebida summer já. Querendo... Descansar um pouco. E a gente fica aqui vendo o Steffi ali, tem uns vaizinhos pra criança. Tem problema algum pra ele descer ali que está tudo perto. Depois de um belo almoço, bela feijoada. Acabou almoçando um pouquinho mais tarde. As crianças estavam cansadas. Então a gente tirou uma soneca. Aproveitei pra ele comprar umas coisas que faltavam ali no supermercado aqui pertinho. A cidade é bem do lado aqui, bem servida. Então vale muito a pena. Às vezes esquece uma coisinha, coisa normal de viagem. E eles aproveitavam pra ficar dormindo. Mas agora almoçamos. O almoço fica aberto até umas três horas da tarde. Logo depois do almoço. Pra fazer aquele período de digestão a gente está vindo aqui nos parquinhos pra eles brincarem um pouco. E ver quais as atividades que tem aqui pro dia pra eles. Vamos lá? Olha, o bom além de tudo aqui é coberto né. Então chuva, sol, pega bem fraquinho aqui. Maravilha de lugar. E foi isso. Cansados. Mas valeu muito a pena. Seguimos o ritmo das atividades. A última do dia, Stefan? Cabelo maluco. Ah, o cabelo maluco. É isso aí. Vamos ver se dá tempo. A gente está um pouquinho atrasado. Acho que talvez a gente chegue a tempo lá pra fazer o cabelo maluco. Palmas pra eles! Pra mais uma noite. E aí amor, qual foi o feedback? Muitos feedbacks. Agora é domingão. Mais um dia. A gente dormiu um pouquinho mais até tarde hoje. Estou cansado, voltando pra descansar. Tomamos um café, voltando pra dormir um pouco, descansar. Estamos indo pra piscina novamente. Uma coisa bem legal aqui do Zor Mavis é que tem várias piscinas e muitas delas são separadas, mas são próximas um da outra. Entendeu? Então, dá um pouco de sentimento de um pouco mais, digamos assim, mais individualizado, digamos. Por exemplo, tem essa piscina aqui. Tem ali aqueles bangalôzinhos. Tá vendo aqui, ó. A pessoa pode ter, ficar mais na dela. Não precisa tanto ficar na piscina maior que tá ali. Qualquer canto que você tem, vai ter esses pontos assim, com as bebidas. E você só vem aqui e pega a bebida. Você tem uma geladeira aqui cheia de cerveja, refrigerante, né? Água. Você tem também que poder fazer um café. E acho esses bangalôzinhos muito legais, né? Então dá um pouco mais de sentimento de exclusividade. Último dia aqui do Mavis é... Nós chegamos na sexta-feira. Passamos um final de semana maravilhoso. Já segunda-feira. Daqui a pouco a gente vai tomar o café da mãe agora. E já partir pra Ponta Grossa. A experiência tem sido maravilhosa. Relaxante. Tudo que a gente tava imaginando de bom e de melhor aqui. Tanto pra nós, como pais e como pras crianças também. Pra Summer também. Sentimos que foi bem acolhida aqui. Os tutores, a questão do autismo dela. Mas enfim, o coração tá apertado. Que infelizmente tá acabando, né? Nossa estadia. Mas vamos agora aproveitar. Tchau. 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 Tchau.